A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 100 kg de maconha na madrugada do sábado em Água Clara. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-262 quando abordaram um Fiat Uno, está no seu visor para você que está acompanhando pela TVC e também nas redes sociais, conduzido por um homem, tendo como passageiro sua esposa e também uma criança. No momento da abordagem, o condutor demonstrou elevado nervosismo e sua esposa desembarcou do veículo implorando para serem liberados, alegando que o carro estaria com os documentos atrasados, fato que chamou a atenção da equipe que realizou a busca veicular. Durante a vistoria, os policiais localizaram vários fardos de substâncias com características de maconha no porta-malas e no interior também cobertos por peças de roupa. Questionado, o casal disse que ter carregado a droga em Água Clara e que receberia R$ 8 mil para levar o entorpecente até Cacilândia. O casal foi preso, o veículo e os ilícitos foram encaminhados à Polícia Civil de Água Clara. O Conselho Tutelar da cidade teve que comparecer no local para acompanhar a ocorrência. E aí E aí Vamos lá.